Eu vou falar de vocês sentirem o poder do pretinho Quer sentir? Quer? Quer sentir também? Tá decidido desse jeito, não aguento mais Todo dia pisar na bola, tu já tá demais Difícil é sentir, o cheiro tá cineco Quando chego perto, minha boca pede ver Eu te avisei, não sei porquê, não quis acreditar Quem prova desse brigadeiro quer se lambuçar Eu juro vou tentar ficar no sapatinho Mas o que posso fazer se eu pôr dentro do pretinho Eu te avisei Eu não sei se é sorriso, eu não sei se é a boca Eu só sei que eu preciso, já tô ficando louca Só te faço um pedido, amor, tenha mais paciência Todo dia eu não posso, mas de vez em quando eu te dou assistência Vem cá, cê tá pensando o quê? É bom você me respeitar que eu sou de família Se não me dar atenção, o couro vai comer Vem cá, cê tá pensando o quê? Cê acha que você me engana com essa sua briga Pra você se acalmar, já sei o que fazer É bom você me respeitar que eu sou de família Se não me dar atenção, o couro vai comer Você acha que você me engana com essa sua briga Pra você se acalmar, já sei o que fazer Tá decidido, desse jeito não aguento mais Todo dia pisar na bola, tu já tá demais Difícil é sentir o cheiro desse negro Eu te avisei, não sei por que não quis acreditar Quem prova desse brigadeiro quer se lambuçar Eu juro vou tentar ficar no sapatinho Mas o que posso fazer se eu pôr dedo pretinho assim? Deixa comigo Eu não sei seu sorriso, eu não sei se é a boca Eu só sei que eu preciso, já tô ficando louca Só te faço um pedido, amor, tenha mais paciência Todo dia eu não posso, mas de vez em quando eu te dou assistência Vem cá, cê tá pensando o quê? É bom você me respeitar que eu sou de família Se não me dar atenção Vem cá, cê tá pensando o quê? Cê acha que você me engana com essa sua briga Pra você se acalmar, já sei o que fazer Ai, 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 ai Vem comigo não sei, no caminho eu te explico